Olha amor, tô morrendo de saudade, coração tá com vontade, sentir o teu pulsar. Olha amor, eu vi todos os meus planos, me veneno e me enganamos, e meu mundo me cavar. Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes que menti, e eu tinha, eu tinha esquecido. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda, tem minha vida mais sofrida. Olha amor, a saudade dói demais, com toda a minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor, não me esqueça, eu estou bebendo a cabeça, de saudade de você. Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes que menti, Que eu tinha esquecido. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda, fez minha vida mais sofrida. Olha amor, a saudade dói demais, com toda a minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda, tem minha vida mais sofrida. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade, tem minha vida mais sofrida. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda, tem minha vida mais sofrida. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda, tem minha vida mais sofrida.